Música Boa noite, meu amigo d'água 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 O que é isso, Everson, Pereira de Lênia e o próximo número de todos os homens aí? É uma milha contas exclusivas exatamente aí. A gente é 9 e o Sérgio agora pagou 5-1, né? Pagou 7 também com a bola. A gente tá acostumado, né, Sid Nance? Muita malícia nessa tacada do Mike. Essa é a jogada de mesinha. É a tática da mesinha. Joga o bolão em cima. Aí pica. O jogo começou a ficar mais nervoso aqui. Pera. Fala, preencher dois. Aqui hein! Do Sônia, galera. Meu dos dois. São Paulo do São Paulo, meu nome é Feito Puro de Santo Lás-Pasco, meu amigo Pedro. São Paulo do São Paulo, meu amigo Pedro, o São Paulo, 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 a gente vai dar um video de toque ali, não está fácil de não dar um video de toque. Não, não, ainda não. Está encostado ali para o centro. Ele deu um video de toque, a bola carregou, o árbitro já deu sete pontos por mais. A preparação ruim. Então, pegando. Esse ali. Aê, sim. Obrigado, meu Deus. Ganhou um superchat aqui. Vou ter que perguntar quando está o seu. Passou uma boa bola. Foi uma ótima bola. Tomai. Passou uma bola ótima agora. Quantas pontas aí? Ô, parceiro, qual a pontuação? Dez do Mike? Dez pontos do Mike. Dez pontos do Mike. Dez pontos do Mike. Dez do Mike vai estar com o seu. Vai se conservar a bola da defensa. Volta pra mim. Tchau. Salve aí, meu amigo. Só vou mandar um jogo de shot. O seu som é um segundo jogo para o primeiro pro campo. Não sei se está tendo algum gol. Ou está tendo algum jogo interessante na mesena. Nenhum. Não. Apenas pesada. Vezinho tá devagar Eu achei que ele ia ter que ser vado Foi muito arriscada essa bola aí do céu Podia ter jogado muito livre Vai começar a trocar Vai Segue vivo na partida O jogo encareceu, 5 mil ele faz 5 Mais uma belíssima bola preparando 1 a 0 o Michael Perdeu a primeira série Perdeu a primeira série o Michael Encareceu o jogo Foi pra cima 7 pontos Pela preta Pela preta Pela preta Quase 7 pontos 2 minutos Maravilhoso 10 mil reais 5 mil de cada 1 a 0 Com mais o Michael ele deixando de frente A camisa é generosa. 14 pontos. Tem que empatar com a sapo, tem, é só o caçar, o cara é repicável da cabela, tem que empatar com a sapo, isso é bem de velho, porque é o time de velho. O Sérgio não segue bem, segue uma vez nas bolas, em tudo vai empatar o jogo em 1 a 1. As cabeu para ir na varda, vamos juntos. O Sérgio não segue bem, segue uma vez. O Sérgio não segue bem, segue uma vez. Relaxa, relaxa, relaxa. O Messias diz eu porque é vina grande, estou aqui em casa, mas amanhã estarei aí, quero conversar com você. Valeu Messias, desce para cá. Desce para cá que você vai passar com o Messias. O jogo é empatado, pessoal. Vamos passar uma bola, foram dois, então ele volta para a mesa, que ainda não é vez mesmo. É lá em 1 a 1 de partida, o cara não faz sim. A hora está aqui no espaço, pessoal, está aqui no evento. Vamos lá em 1 a 1 de partida, vamos lá em 1 a 1 de partida, vamos lá em 1 a 1 de partida. O Sérgio, é um espaço, viu? É, o Dênis Pazio, viu? O que é o Pantol? Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. O que é o Pantol? Não leva uma perada, não. O Pantol, é o Pantol. Se ele matou o cinto, ele matou essa bola sem castigo, agora ele pode ir no cinto, na azul de novo, um pouco castigo. Verdade, o meiozão é muito forte. A mesa cai demais. 13 pontos. Nossa, o meio dos céus. É. Mas estava ruim aquela defesa mesmo. Mas eu acho que ele vai ter um jogo que não está ruim, mas eu não entrolusmente. Eu quero ver como ele ir para o Caixinha Cidado. O Caixinha Cidado não conhece o quadro. Valeria? Sim. Vamos prosseguir. Vá para o Caixinha Cidado. Para o Ibo. Para o Ibo. Já ganha partindo... Ele não tem ponto na mesa, se não seja o Michael no Alcançado. Tá calorante, mas ele... Bom, eu também não parou, eu vou jogar o B. E dentro, você é de vez de falar o que vai fazer. É, eu sei. A Sevilla jogou mal, não jogou bem não. Sério. Ah, não. Aqui é mais uma partida que o Michael não escapou. 2x1x6. Já saí, né? Processo. Próxime. Em um porto, para ti, mas é 7 pontos, é? Não, é 7 pontos. Está caindo, mas é meio chegado com o seu pilófano dentro de mim. O importante aqui desse jogo é essa foto Quem manda essa daí preparar Pode estar 12, 30 de frente Vai ganhar a frente Isso me descarta 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 Paga aí, paga 100 mil Só não paga quando é a bola da vida Qual é a bola da vida agora? O vermelho Ele mesmo Diz que ele ia ensinar pra você acertar na mesa Na mesa dele é difícil Não, também não E os terminadores O Mike vai jogar O Mike vai jogar Mas ele joga com o Mike não O Mike vai jogar O Mike vai jogar Na mesa dele Na mesa dele Na mesa dele Na mesa dele Aquele é que ele joga Não joga O Mike vai jogar 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 E vai ter vontade da mesa dele É exato É nada É assim não Ele joga Muda não Muda porra nenhuma A mesa alinhada Você tirou a mesa alinhada e botou a alinhada em outro lugar Não posso Não posso Não quero ir pra outro lugar não tá alinhada Diga assim Bola do Sérgio Ó Tá meio alinhada Bom Jair, bom Jardim em Pernambuco e região, salve aí para a grandeza. Passou uma bola boa para o Sérgio. Mais sede para a bola. De quem? Um abraço do Folorau. Um abraço do Folorau. Valeu, vai com a vida aí. Vamos juntos. Bom Jair, bom Jair, bom Jair, bom Jair. 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 Acho que vai seguir o sinto de uma parómatas. Olha a preparação. Vai com o Michael, matando e preparando. Bom Jair, bom Jair. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não passou, não passava, daí foi só defendendo. 1 para 7. 1 para 7. Hora que chegar, 2, 2. Rapaz, passou desse lado, acho que passou um regraxo, mas passou. Valeu meu querido, mas não sai não esse tipo de aposta, só presencial. Desce por salão meu parceiro. Vamos ver se a gente bate 2 mil likes aí galera. Eu sei que vocês podem, eu sei que vocês conseguem. Segue aí. Tá no primeiro antes, eu não vou colocar mais 2 mil likes aí. Finalmente é para a Sérgio. Não, não é para a Sérgio. É para a Sérgio. Está 2 ou 2. É para a Sérgio. É porque essa Sérgio aumentou, a outra Sérgio é mais barato. É, tem mil pontos qualitários, é 5 mil. Mas é a outra Sérgio está do jogo. É para a Sérgio, né? É para a Sérgio. É para a Sérgio. É para a Sérgio. É. Pega. 3x2. Sérgio faz 3x2 pra cima do Marcos. Melhor que deixar qualquer coisa é. Melhor que perder o dinheiro. Pronto. Pronto. Claro que você me perdeu. Mas então, vamos? Pega. Pega. Tem quase nada. Então, passa um pouco pra trabalhar. Tem que ficar caladinho. Está tendo nada a ser caladinho. Não, tenha dúvida, você me pergunte. Não, obrigado. Só matarei dois meninos. Alguém vai jogar a mesão? Vai jogar o torneio da mesão, sim, tá? Não tem nem o que fazer lá, né? Vai jogar a mesão? 3x2 pra Sérgio É, faz 5, leva 10.000 O jogo tá meio tenso Não tô com muita paciência de treinar, né? O jogo é caro Mas aceita mesmo, essa mesa é uma chupadeira Colada, do outro lado da mesa, com o remédio todinho caindo de macho Onde é esse jogo? Aqui, 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 aqui na frente É, firme por mais mesmo esse Sérgio Quanto essa bola colada tem caído, o quanto teve um vídeo demais Acho que caiu por aí Pra escapar vai dar trabalho agora, né? A gente tem que dar uma presinha nesse quarto Uma presinha ou uma seguiza? A gente não prefere sempre que esse aqui na tabela Certo Preparar o 2 Ficou na contramão pra ter que jogar todo esticado aí Não, Sérgio Granatário Pernambuco Não vou jogar uma torneira mesmo Pra jogar uma torneira mesmo, tem que dar uma treinada boa A treina do 2 e o Sérgio A treina do 2 e o Sérgio 5 Só a 2 e o R A treina do 2 e o Sérgio A treina do 2 e o Sérgio A treina do 2 e o Sérgio Com o apoio do alongador Parece que o Michael deu O Michael voltou pro jogo O Paulinho Prendeu ali Ele não vai ter como continuar com aquela sequência no Nataria Música Muniar Firmar Tô, Marco! Tô, Marco! Tô, Marco! Sai com a matadinha, sai! Parou mal, não vai? Deu mal o Sérgio, não que eu já disse que tava mal, mas o problema do jogo. O Sérgio já sentiu, né? O Sérgio já sentiu, já sentiu na pressão do que ele vai, e essa preparação do 4, que ele não deu conta. Ele podia até ter jogado esse 4, se garantir, trazendo a banca para cá, preparava o 5, não sei o que é. Foi segurando o 4. Ele vai ter um tempo, sim, mas o que ele vai ter agora, ele vai ter o 4. Um! 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 Exegutado a bola 7 Agora 1 Vai na bola 5 novamente E reta E a parada parecia roubada para a Sérgio Foi errando a bola 4 Agora essa bola 4 O Marcos colocou no jogo Marcos consegue empatar a Sérgio Em 3x3 Passou o batidaço na partida ganha Falar para você eu sem jogar ganhava essa partida Eu não ia jogar para a parada 4 É só jogar o 5 aqui Não tem erro Você traz a parada para cá o 6, 7, 8 5 está lá Não tem erro Pessoal não se esquece de deixar o like Quem está na live aí que ainda não deixou o like Fortalece aí Deixe o seu apoio Se você não for inscrito se inscreve no canal Se você não for inscrito se inscrever no canal É só para ver se inscrever no canal Isso não está da braço E o sincronismo É só para que ele se consiga Mas faz parte da Sérgio Não tem erro E esse tipo de questione É só para os outros E nesse tipo de pedido É só para eles Um monte de pedido . 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 O Sérgio é uma bola boa com a Super Mike, mas fez questão de devolver a gentileza, o Sérgio está de volta para o jogo. O Sérgio está se equipando todo. Começou a jogar e está parando com o Palmino. O Sérgio deu um salve para Piauí. Já mandei uns 10. Para Piauí? É, mandei uns 10 salve para ele. Agora eu peguei uma pessoa que pede para pedir. Piauí é esse? Vai gostar assim de salve lá na igreja. Quem salva tanto assim é Jesus Cristo. Piauí já pode ser dois. Não, até 7 minutos. Não está inserindo o canal. Não está inserindo o canal. Está só tirando os gatos. Não está inserindo o canal. Porque é lindo o cara. Estava inserindo o canal. O Sérgio segue matando a bola. Podendo pifar na série. Pifar na série. Fazer 4-3. para quem faz cinco vai ficar muito perto da vitória. Ele tem trinta e oito transferências, mas ele tem trinta e oito transferências. Trinta e oito, assim. Se o Mike não começar pelo cinco vai virar o ponto. Ele vai ter que matar um cinco, dois, sete, dois, o seis e dois, sete. Esse Mike vai começar pelo cinco vai virar o ponto. A mulher acabou indo na parada ali, a bola difícil não conseguiu. Esse lamento da bola que errou, mas não pode errar, né? 4x3, Sérgio Pifa na série. Galera, vamos passar daí e deixar seu like. Vamos lá, bora para o canal. E o Sérgio, que eu venho aqui. Sérgio Pifa, beleza? Sérgio Pifa. Ele vai começar. 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 Pera atacada, mexendo na bola muito. Mas, quer conta de matar essa bola. Acabou errando e pode ter entregado, pessoal. A série. Pera, perdão. E peguei. E não, por favor. E não, por favor. E essa está errada. E a primeira parte, müzi, vai começar. Com o filho da Módulo da Bíblia, o Ano F2. E que já está em conta de estudar o nome do Carola. Como é o irmão dos Carola, o Carola. Muita gente, tipo, de noção, não é? A gente tem aquele segundo. Beijos, quando elas tem 12%, em um... Aí eu acho que vai. É demais, né? Eu tenho certeza que não sei se é... Se é esse aí, você não pega. Esse é muito... Não sei se é isso aí. Por exemplo, cara, tem que ter uma conversa aqui. Aí eu acho que a gente não sai. Vamos lá, vamos lá. Complicada a vida do Michael, vai escapar aí pessoal, o Série Garota joga muito bem a modalidade de récord brasileiro no mesão, elevando vantagem em cima do Michael. É a regra brasileira, o Matheus. Isso, a regra inglesa é aquela com... Eles jogam 7 gols, eles jogam 17 gols. O oficial da plateia. Wesley Oliveira, paga R$100 a entrada aqui, meu Deus. Muito baralho pela qualidade, muito especial. O Michael acabou não escapando. O Michael já vai liquidar pra ele. Uh! Série Gravatá vence o duelo contra Michael Shea de Feige pelo placar de 5 a 3. É que deu o Sérgio, que mata demais o Sérgio aqui. O Michael, parabéns. Mas sono frio aqui, pra sono mais pouco dinheiro. Não, continua escapar. Parabéns, Sérgio. O homem mata as pelotas, né? É o Sérgio. É o primeiro vez do jogo demais. Vai ter mais jogo, é triste. Valeu. Ó o Sérgio, aquele 4 que você matou no meio, que você mudou ponto e vai parar. Olha lá a pelota. Ele morreu na perna ali, então ele ficou um pouco nervoso. É assim mesmo. Foi bom, valeu. Valeu, parabéns. E agora o Maxi Lamento naquela bola. A verdade é que ele teve várias partidas em várias partidas. Mais velho jogo. Se um não errar, o outro não ganha. à semana. Sérgio? 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 Não, o Internacional e o Internacional. Makeorz! Move! Eu penso a travels. Falta.